Um oferecimento, o consórcio, onde você programa a aquisição do teu imóvel com meia parcela. Corra e faça a sua simulação com Jorge Vargas. Contato na descrição do vídeo. Olá pessoal, tomada aérea para mostrar a localização privilegiada deste sobrado aqui no Carandabosque, pertinho do Shopping Campo Grande, Parques das Nações Indígenas, Parque dos Poderes, Hypercenter Company. Olha que localização top. Todas as informações do imóvel, pessoal, nós vamos deixar na descrição do vídeo, através do link que nós vamos deixar lá, que vai encaminhar os senhores para o nosso site corretorclassea.com, ok pessoal? Conto aí com a força de vocês aí para que possam estar aí compartilhando nossos vídeos e também compartilhar aí as nossas informações lá do nosso site corretorclassea.com. Vamos aí à apresentação deste sobrado magnífico. Ali é a Cacemes, como eu estou falando para vocês, olha lá que bacana, né? Nós estamos aqui ao lado da Cacemes, a 50, 60 metros da Cacemes. Olha este sobrado. Sobrado pronto para morar aqui no Carandabosque. Acabamento fino, lindíssimo, com 5 quartos, sendo 4 suítes, tá? Vaga de garagem aqui para 3 carros. Vaga de garagem bem ampla, né? Olha só que bacana. Vou fazer um 360 aqui dentro da garagem, para mostrar para vocês aqui como que ela é bem espaçosa, né? Projeto iluminotécnico aqui também todo em LED, no imóvel todo, né? Com projeto iluminotécnico em LED. Riquíssimo em blindex. A porta aqui ao lado é a porta de acesso de serviço, né? Vou mostrar aqui para vocês um detalhe aqui do corredor e do pé direito. Aqui o corredor que dá acesso também lá ao espaço gourmet e à piscina. E um pouco aqui do pé direito para vocês. Olha só que bacana. E aqui nós temos esse pergolado aqui na varanda, o pergolado coberto com vidro, né? Detalhe que ele é todo coberto. Muito lindo, né? Vou mostrar aqui o imóvel. Aqui nós temos uma porta pivotante laqueada em branco. Essa é uma sala com dois ambientes, pessoal. À direita aqui onde nós vamos entrar, vocês veem naquela janela ali, ó. É um jardim de inverno ali, tá? Aqui à esquerda, né? É um jardim de inverno. Detalhe aqui da sanca com a sua iluminação direta, né? Muito show, muito bonito. Uma sala bem ampla que dá para trabalhar até três ambientes aqui, né? Uma coisa interessante aqui nesse espaço é que dá para montar uma adega climatizada. Isso mesmo. Você que gosta de um bom vinho, fica a ideia, a dica aí de montar uma adega climatizada aqui nesse espaço. Ficaria show, ficaria muito bonito, né? Eliminaria aí aquela geladeira, vamos dizer assim, né? Mas um espaço legal para, de repente, estar montando aí a sua adega. Aqui também, nesse espaço, dá para montar um bar, dá para montar aqui, aplicar aí um vaso tailandês, né? De acordo com a necessidade e gosto do cliente, é lógico, né? É uma ideia. Imóvel excelente, né? Um imóvel com bastante espaço. Vou deixar todas as informações na descrição do vídeo, tá, pessoal? Através do link que nós vamos deixar lá na descrição, que vai direcionar lá para o nosso site, beleza? Que é um lavabo com bancada em granito esculpida e aplicação do marmorato aqui na parede todinha do lavabo. Olha que bacana. Muito bonito, né? Agora nós vamos para a cozinha aqui, ó. Cozinha bem ampla. Cozinha bem grande, né? Bem espaçosa. Projeto de iluminação aqui, tudo com iluminação direta, né? Olha o tamanho dessa cozinha. As bancadas bem projetadas, né? As bancadas em granito. Vou pegar aqui a bancada, a cozinha de um outro ângulo, né? Para mostrar para vocês. Uma cozinha muito bem dimensionada, muito bem desenhada, né? Pelo espaço que ela oferece. Aqui a passagem para a área de serviço, né? Tanque também trabalhado aqui em granito, né? Com a cuba em inox. Aqui nós temos um banheiro social, que serve aí como banheiro de empregado, né? E aqui nesse espaço, na minha opinião, pode-se criar um pequeno escritório. Pode fazer um quarto de apoio de acordo aí com a necessidade aí do morador, tá? Porque o espaço, ele é muito bacana. Então, pode-se criar um escritório ou até mesmo um quarto de apoio. Uma vez que nós temos dois banheiros sociais aqui embaixo. Da janela nós temos visão aqui do espaço gourmet, né? É isso mesmo. Aqui nós temos dois banheiros sociais. Aquele que nós mostramos, que pode servir para empregado, né? Aqui é a entrada de serviço. Vou mostrar um pouco aqui do pé direito para vocês. Pergolado também, encoberto com vidro, né? E aqui nós temos esse banheiro social, que integra aqui ao espaço gourmet, ó. No caso, esse banheiro social aqui, também com sua bancada em granito, esculpida, né? Vidro aí até na altura do teto, né? O espelho, no caso, até na altura do teto. Iluminação direcionável, né? Muito legal. Lá no box do banho, né? A aplicação ali do revestimento em 3D. Muito bem aplicado, muito bacana. Agora eu vou mostrar para vocês o espaço gourmet, tá? Vou mostrar um outro espaço. Vamos entrar ali pelo espaço de sala de TV que nós temos. Que dá passagem para o espaço gourmet. Esta sala, tá? Que pode ser trabalhado em estúdio, sala de TV. De acordo com necessidade aí, né? De decoração do cliente, né? Do arquiteto que for contratado. Vai dimensionar um estudo para ficar um ambiente muito agradável e top, né? E aqui dá passagem para o espaço gourmet, onde nós temos essa varanda. Uma varanda muito bacana. Uma varanda bem grande também, né? Forro aqui em cedrinho. Olha só que legal. E essa viga aqui é uma viga de concreto, tá, pessoal? Essa viga branca que você vê é uma viga de concreto. E aqui o corredor de acesso também. O corredor aqui à nossa direita. E um pouco do pé direito desse lado. Olha só que legal. Agora vamos aí à apresentação do espaço gourmet. Deque aqui em madeira de champanhe, tá? A madeira, ela é especial justamente para receber água, chuva, né? Então é um preparo muito especial com essa madeira aqui também, né? Espaço gourmet aqui todo ele coberto. Achei muito bacana a preparação aqui dessas madeiras, tá? Envolveu a coluna aqui em madeira, né? Eu vou até me aproximar aqui para mostrar para vocês o detalhe, né? Do acabamento da madeira aqui na coluna. Ficou muito bonito. Particularmente eu adorei. E também um detalhe do forro à vista aqui, né? Na varanda aqui do espaço gourmet. Integração perfeita aqui com a piscina. Olha o acabamento do tijolinho à vista. Lindo, né? Olha só a aplicação dessa madeira como bancada, né? E a utilização do tijolinho. Ficou muito bem desenhado. Muito bem aplicado. E olha a apresentação especial desse espaço gourmet. E um detalhe aqui, olha a aplicação do marmorato, né? Como que fica lindo o marmorato encerado. Olha só que bacana. Chega a refletir a iluminação aqui no marmorato, né? Olha só que legal. Mais um pouco ali da aplicação do tijolinho na churrasqueira. Vou me aproximar aqui para mostrar para vocês a bancada aqui do lado direito em madeira, né? Olha só a grossura dessa madeira. Muito bonito o acabamento, né? E aqui dentro nós temos esse tijolinho que vocês veem aí, ó. Branco. Se chama refratário, né? Tijolo refratário. Especial para poder suportar o calor. Segurar o calor, né? E aqui a outra bancada, né? Com a aplicação do marmorato na parede, né? O grafiato aqui desse lado. De frente. Olha o detalhe dessa madeira. Como bancada. Muito, muito top. Muito lindo. Eu, particularmente, adorei. Mais um pouco aqui da piscina. E agora nós vamos lá para o segundo piso. Onde nós temos quatro suítes, tá? São quatro suítes no segundo piso. Aqui nós temos a escada em madeira. O corpo aqui da escada, né? Do lado esquerdo, ele vai ser implantado, tá? Pessoal, ele foi retirado. Para dar uma manutenção, vai ser implantado aqui novamente, tá? O corrimão aqui em vidro, né? Em blindex. Escada em mogno, né? Então, o hall de passagem aqui para as quatro suítes. Espaço aí que dá até para, de repente, montar algum estúdio, né? Um pequeno estúdio. Aí eu vou mostrar para vocês agora aqui a primeira suíte. Uma suíte com sacada, com armário. Todos os quartos com armários, né? Todos com revestimentos em porcelanato polido. Detalhe. Olha que bacana. Os armários aqui todos laqueados em branco. Deixa eu encostar a porta aqui. Muito bacana, né? O laqueamento aqui dos armários, né? Ficou show de bola. Vou mostrar um pouco aqui da sacada para vocês. Um guarda-corpo aqui em blindex verde, né? Quase um verde degradê, né? E ali ao fundo nós temos a Cacemes. Que é um hospital aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tá? Um hospital muito requisitado. Nós estamos perto da Cacemes Central, principal. Que também está aqui a menos de um minuto daqui do imóvel, tá? Nós estamos a um quarteirão aqui da Mato Grosso. Aqui o banheiro da primeira suíte. Bancada em granito esculpido também, né? Nicho no box de banho. O revestimento em 3D ali aplicado na parede, né? Muito bacana, muito bonito. Detalhe aqui do revestimento. Agora nós vamos para a próxima suíte. A segunda suíte, tá? Como eu disse aí, são quatro suítes aqui no segundo piso do imóvel. Ok, pessoal? Aqui a próxima suíte, né? Também espaçosa, uma suíte bem confortável. Imóvel aí com todos os requisitos de acordo com a necessidade aí dos clientes aqui em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul. Como em qualquer lugar do Brasil, né? Banheiro aqui. Todos os banheiros com essa bancada esculpida. Recebe água aquecida, tá? Água aquecida na cozinha, água aquecida aqui nos banheiros, espaço gourmet. Nicho lá também trabalhado em granito. Muito bacana, né? Vou me aproximar aqui do revestimento para vocês terem uma ideia aqui da aplicação, né? Do revestimento em 3D. Agora nós vamos aí para a próxima suíte, que é a terceira suíte. Suíte também com sacada, tá? São 3 suítes com sacada aqui. Esse aqui é o armário. Tem um detalhe bem bacana que eu vou mostrar para vocês aqui no armário. Mas eu quero mostrar para vocês aqui um pouco aqui do espaço aqui da sacada aqui na suíte. Aqui o armário, né? E aqui a passagem para o banheiro, tá? Abriu a porta aqui na passagem para o banheiro aqui da suíte. Bancada esculpida, espelho também revestido até na altura do teto, né? Muito bacana. O imóvel está pronto para a murada, pessoal. Lembrando aqui, linha de crédito hoje, nós vamos buscar sempre as melhores opções de financiamento. Vocês podem ter certeza. Para pagamento à vista, ouve-se proposta, tá? E agora nós vamos para a suíte principal. Esta aqui é a suíte principal com espaço de closet, né? Olha aí o que bacana. Encostei a porta aqui para não bater, o vento não bater a porta. É um quarto bem amplo, super confortável. Ali o corrimão da escada está apoiado aqui. O pessoal vem instalar já de imediato esse corrimão, tá? Aqui é a sacada que nós temos na suíte principal. O bacana é que nessa sacada aqui, se você quiser fechar ela com esquadrias de alumínio, dá para fechar, tá? Colocar uma esquadria aqui e colocar uma persiana automatizada, até, de repente, para ampliar mais ainda o tamanho da suíte, se quiser, né? De acordo com a necessidade de gosto, porque que já possui aqui essa coluna, né? Como vocês estão vendo, que proporciona aí, é lógico, vocês fazerem aí a aplicação, a instalação da persiana automatizada com esquadrias em alumínio, tá? Muito bacana, né? Mais um pouco aqui da suíte. Vou mostrar para vocês o espaço de closet que tem aqui no quarto. Um espaço bem bacana, né? O closet aberto, né? Que nós falamos. Closet bem desenhado, né? Aproveitou bastante aqui o espaço, né? E aqui nós vamos para o banheiro. Banheiro aqui com dupla cuba esculpida em granito, né? Espelho aí até na altura aqui do teto também, com a sua iluminação direcionável. E o box do banho, com dupla ducha, né? Com nicho também em granito. Todos os banheiros recebem água aquecida, ok, pessoal? Nós temos um boiler aí de aquecimento solar. Pessoal, imóvel pronto para morar aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Localização privilegiadíssima, pertinho aqui do Shopping Campo Grande. Pertinho aqui do Parque das Nações Indígenas. Localização excelente. Tudo ao alcance da sua mão. Nós estamos falando aqui do Carandá Bosque. Nós estamos aqui a uma quadra da Avenida Mato Grosso, tá? Uma quadra da Avenida Mato Grosso. Ligue, agende sua visita e venha conhecer mais este espetáculo de imóvel aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Carandá Bosque. Casa com dois pavimentos com acabamento finíssimo. Demival Godoy, corretor classe A. O oferecimento corretorclasse A.com, o site onde você encontrará os melhores imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Além também de encontrar os links dos melhores vídeos de imóveis.